Carlos Alcaraz é o vencedor da edição de 2024 de Roland Garros. Bateu o alemão Alexander Zverev em 5 sets após 4 horas e 19 minutos. É o terceiro Grand Slam da carreira do espanhol depois do US Open em 2022 e do Wimbledon no ano passado. Alcaraz, de 21 anos, é o tenista mais jovem a conquistar um Major nas três superfícies da modalidade. Com o título em Paris, Alcaraz sobe esta segunda-feira à segunda posição do ranking mundial.